Bom dia pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Bom dia pessoal, hoje é domingo de Páscoa, hoje não tem vídeo de caminhão, estou indo buscar uma pessoa muito ilustre para passar o dia de Páscoa na minha casa, junto com a minha família. O cara está de passagem pelo Espírito Santo e a gente combinou de se encontrar aqui nesse posto aqui, no posto Jaracateá. Deixa eu ir para o postamento aqui para ver se eu já consigo vê-lo por aqui. Ah, já achei já, está lá, está lá na frente lá, ó, 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 positivo então, vamos entrar ali, ele deve estar sem internet, por isso que ele não respondeu a minha mensagem. Vamos chegar ali agora, vou ter que cruzar a pista aqui, então vou ter que baixar, ó, baixar a câmera aqui, para ele apastecer também. Falou? Ah lá. Olha quem está chegando aí, ó, quem está vindo aí, ó, olha quem está vindo aí, meu churrasqueiro lá do Rio Grande do Sul. E aí, galera, estamos aqui, ó, precisando de um churrasqueiro, o cara me convidou, foi lá me buscar no posto, para vir comer uma carne, a carne está aqui, ó, está aí as carnes aí, ó, a carne tem bastante, ó, o gato, ó, a figura, sim, é, é, só que não sabe essa carne. Vai, 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 ó, o gaúcho aqui, ó, o gato, o fazedor de churrasco está aqui, ó, vou botar a mão, estou com vergonha de botar a mão ali no churrasqueiro. Ah, está vendo? Vem aqui, você, você mesmo aí, galera, vem cá, a carne está pegando, hein? Já me provocou com uma latinha aí, e hoje eu não posso tomar nada, porque eu vou ter que seguir viagem depois, peça. Tá aí. Bota aí pavo aí. É um suco de milho. Valeu, galera, jogo da barba, um abraço, boa Páscoa para vocês, feliz Páscoa para vocês, para todos aí, valeu. Aquele abraço, passou o domingo com a gente, domingo de Páscoa, aí o 30 metros aí da Vinhedos, e é isso aí, o Kiko aí vai acabar de chegar ali em Vitória, e a gente está retornando aí para Piuma, para casa aí, então, está bom, vamos lá. e aí e aí e aí Se inscreva no canal.